É o CH no beat Só pelo olhar ganhei que ela posou na minha E mal sabia ela que eu tô na tela Não viu a pé e não foi a meca cinza E já deu pra ver Que coisa passageira não te multiplia E na mó gata a resposta é Diamante bem raro daqueles difícil de se encontrar Vou chamar ela pra fazer um peão Conhecer o escadão da minha favela Dá um jet de PCX, fuma um conque do bom Descei as vielas Vou chamar ela pra fazer um peão Conhecer o escadão da minha favela Dá um jet de PCX, fuma um conque do bom Ficou estagnada no meu visual Se apaixonou, se aproximou A sereia caiu no encanto do pescador Logo eu, coração de ás, que se derreteu ao se aproximar do seu calor Mano que calor, que calor Quando grave bate ela desce até o chão Isso é muito bom Deixa vim ficar na bag da Louis Vuitton Chamando atenção Eu tô misturado nesse corpo violão Vai bandida do popozão Vai descendo até o chão Eu tô misturado nesse corpo violão Eu tô misturado nesse corpo violão Ela é mais top que qualquer outra Desfile e sabe roubar o momento Joga na cara a raba Bate o cabelo e não disfarça Bate o cabelo e não disfarça Ela tá de frente, marquinha, amostra Tá toda cheirosa, tá deliciosa Essa tem vários na bota Essa tem vários na bota Postura, atitude, humildade Mas que beldade Tá curtindo muito a vontade 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 Menina mulher sabe o que quer Pode ter certeza que ela é minha de fé Menina mulher sabe o que quer Pode ter certeza que ela é minha de fé Pode ter certeza que ela é minha de fé Ela é a mão chave no toque da minha BM Vem trajeta de fete, sandalinha da prada Por onde passa as invejosa não entende O recalque se rende destilando na quebrada Só Dom Peillon, brinde de chandão A novinha louca que dá um giro na favela Com o menorzão que veio do moão Com humildade de quebra e a canela acidenta Com muito respeito, jacaré no peito Siga o blindadão de fé Que o maloqueiro, puro e verdadeiro Vai te mostrar como é Com muito respeito, jacaré no peito Siga o blindadão de fé Que o maloqueiro, puro e verdadeiro Vai te mostrar como é Eu maloqueiro ganhando essa mina Jogando cabelo, tomando tequila Já contra-ataco e parto pra cima Tipo o conto da sereia, o meu conto de cantor Desculpa, manda essa parte pra não te trazer uma flor Desculpa, meu jeito é que sou imperfeito Sigo escrevendo pra cicatrizar o peito É que tô sujeito a me apaixonar Não é que não queira que venha só pra cima Desculpa, meu jeito é que sou imperfeito É que tô sujeito a me apaixonar Ou seja, volta pra cima Uh, 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 uh сти-spers,注...